A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir Programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro, para o estudo da obra A Gênese Nós daremos continuidade ao capítulo 13, os milagres, característica dos milagres E hoje a partir do item 18 E aqui comigo mais uma vez, o nosso querido Alexandre Almeida Que é do Bizerra de Menezes de Rocha Miranda Seja bem-vindo Alexandre Olá André, obrigado mais uma vez pela oportunidade Queridos irmãos, volte com muita paz Amigos ouvintes, vamos aqui então fazer um breve resumo Nesse capítulo, Kardec vem discorrendo e trazendo para nós uma análise racional Sobre a questão dos milagres Será que os milagres realmente existem? Será que essa questão do sobrenatural, do maravilhoso, do espetacular realmente acontece? Será que há derrogação nas leis divinas e nas leis da natureza? Ou o que nós chamamos como milagre Nada mais é do que fatos e acontecimentos explicáveis à luz das leis divinas Leis espirituais e leis materiais E também, em decorrência ainda de serem chamados assim de milagres Uma vez que a nossa ciência, o nosso conhecimento, o nosso nível de inteligência Ainda não nos permite alcançar e ali entender a causa e a razão desses acontecimentos Será que é isso? Então Kardec vem discorrendo para nós E ele traz essa apresentação de que o que a gente pensa que realmente é milagre Nada mais é do que fatos, acontecimentos explicáveis à luz da ciência, da lei divina e da lei natural Ou seja, não há derrogação das leis e sim fatos que são explicáveis de acordo com o nosso conhecimento Então aqui no item 18, Kardec continua Pretender que o sobrenatural é o fundamento necessário de toda religião Que ele é o ponto principal da organização cristã É sustentar uma tese perigosa Assentar as verdades do cristianismo exclusivamente sobre a base do maravilhoso É dar-lhe um alicerce fraco Cujas pedras se soltam a cada dia Essa tese da qual eminentes teólogos se fizeram defensores Leva à conclusão de que em dado tempo não haverá mais religião possível Nem mesmo a cristã Se o que é considerado como sobrenatural foi demonstrado como natural Uma vez que, por mais que se acumulem os argumentos Não será possível manter a crença de que um fato é milagroso Quando está provado que ele não é Ora, a prova de que um fato não é uma exceção às leis naturais Se faz quando ele pode ser explicado por essas mesmas leis E que, podendo se reproduzir por intermédio de um indivíduo qualquer Deixa de ser privilégio dos santos Não é o sobrenatural que é necessário às religiões Mas o princípio espiritual Que costumam erradamente confundir com o maravilhoso E sem o qual não há religião possível Então, nesse primeiro parágrafo aqui, Alexandre O que a gente consegue identificar da doutrina espírita Como um argumento, como um fato Que venha corroborar as ideias de Allan Kardec Primeiro, ele diz que não se pode considerar como religião Como a existência de Deus ou dos santos O sobrenatural Então, a gente só acredita em Deus Se Deus promover um milagre em minha vida Se Ele me curar daquela doença Então, por que que uns se curam e outros não se curam? Por que em uns acontece um milagre e outros não acontecem? Então, Kardec, ele vem dizer que a gente não pode condicionar a religião E a existência de Deus A esses fatos sobrenaturais, correto? Perfeitamente E o grande equívoco ao longo dos tempos É justamente relacionar a divindade a essa questão sobrenatural Como se Deus, para ser grandioso, tal como é Necessitasse de algo inexplicável para ter valor Então, a partir do momento em que nós temos a devida explicação E temos a possibilidade de ter o entendimento do que está ao nosso redor Do que aconteceu, por que aconteceu Nós vamos nos deparar justamente com uma tese muito frágil Por isso que Kardec coloca que a religião, ela não vai sobreviver Na verdade, ela não vai conseguir se sustentar Porque à medida em que o homem progride, ele começa naturalmente a questionar E no momento que questiona e se debruça no entendimento Através das pesquisas e da sua própria evolução Ele começa a descobrir, a compreender E aí cria-se então uma teoria muito perigosa Como se algo paradoxal Bom, isso tudo aqui é a criação de Deus Mas no momento em que eu compreendo O que existe, como existe, para que existe Então já não passa a ser mais divino Porque há uma explicação, não é inexplicável Não é sobrenatural Não é mais o sobrenatural, né? E isso é muito complicado, é muito frágil Então nós estamos, na verdade, hoje Pagando um preço À medida em que temos Em grande parte do globo Alguns cientistas, parte da ciência Questionando justamente o valor da religião Por conta de um raciocínio dessa ordem Porque à medida que esses fatos Esses acontecimentos vão sendo justificados Isso, ao invés de aproximar a ciência da religião Isso cria um afastamento Por exemplo, eu não preciso de Deus Porque eu posso repetir este fenômeno Deus não existe Porque não foi Ele que fez isso Isso aqui é um ato Pela força do magnetismo Por alguma situação qualquer Que isso aconteceu Seria isso? Exatamente E o espiritismo é justamente Nos dar a oportunidade De refletir em torno dessa questão E isso, Alexandre, até desculpa te interromper Mas isso acontece também Na nossa vida, no dia a dia Vamos imaginar o seguinte Você é trabalhador de casa espírita Você, na casa espírita Tem atendimento fraterno Tem as desobsessões O atendimento fraterno aos espíritos Que chegam ali Tem os passos de cura Então vamos imaginar que eu, André Estou com alguma dificuldade Eu, André, tenho algum problema Seja da ordem financeira Vamos até ser mais específicos Eu, André, tenho um problema de saúde E chego à casa espírita Chego ao Miserra de Menezes Pedindo socorro com o meu problema E vamos dizer que ao chegar lá Eu sou encaminhado para o tratamento Que é o que normalmente acontece Eu passo pelo atendimento fraterno Sou orientado Sou encaminhado Para os tratamentos com os passes Tratamento espiritual Mas vamos dizer que a cura Não chegue Na medida que eu espero Ou que ela realmente não chegue Vamos dizer que eu Estou ali desenvolvendo aquele tratamento Mas no meu entender, André Eu não recebi a cura Deus deixa de existir Por causa disso Ou o Dr. Bizerra Não tem esse suposto poder De promover a cura Porque eu percebi Que outros companheiros E a gente está falando aqui tudo Para o ouvinte entender São suposições E fatos hipotéticos Uma hipótese Uma hipótese Para a gente criar um raciocínio Perfeito Então a ideia é o seguinte Eu, André, chego com um problema No mesmo dia que eu Observei Que o João também chegou Com o mesmo problema E após a segunda sessão Reunião pública O João foi curado Ele volta na terceira reunião Para agradecer Aquela cura que ele teve E o André não Continua ali na minha peregrinação Deus existe para o João E não existe para o André? Esse é um É um grande desafio Das nossas casas Atualmente Desmistificar o papel Da instituição Do templo Porque muito se procura Nos templos De um modo geral Nós estamos falando especificamente Da casa espírita Sim Exatamente isso Ou seja O fenômeno maravilhoso O inexplicável Quando na verdade A proposta da instituição É justamente Ou melhor Do espiritismo Através da instituição É Como diz Joana de Angel Espiritizar E o espiritismo Vem nos dar Todas essas explicações Então o companheiro Que adianta a casa espírita E se depara Com uma realidade Como essa Que você acabou de exemplificar Sim Hipoteticamente Ele vai compreender Através dos estudos Das palestras Né Das orientações E faz parte Dessa proposta terapêutica Por exemplo É assistir palestras Ouvir a rádio Rio de Janeiro Ele vai compreender Que ele está É Imerso Numa lei imutável E dentre elas Existe a lei de causa e efeito Sim Vai compreender exatamente Né Exatamente Esse é o termo Quem ele é Ou seja Um ser espiritual Né Porque ele está aqui Qual a proposta Dessa vida E naturalmente Vai reconhecer Se não exatamente Né As causas Mas vai ter uma ideia De que Aqueles efeitos Né A patologia Que ele apresenta E hipoteticamente A cura que não chegou Que ela está regida Por essas leis E ao contrário De se rebelar Sim Porque então O Deus resistiu Para o companheiro Que estava a cadeira Ao meu lado E não para mim Ele vai na verdade Reconhecer Um Deus muito mais amoroso Que está dando a ele A oportunidade De reverter De superar Essa situação De uma outra forma De uma forma Natural De acordo com as leis divinas Mas amigos Ouvintes E internautas Vocês estão aqui Comigo André Monteiro Com Alexandre Almeida E aqui também Na companhia do Serginho Na gravação Na operação Com o programa Luz na Penumbra Estudo da obra Gênese Características Dos milagres Que é o capítulo 13 Da Gênese E hoje Nós estamos estudando O item 18 E Alexandre Você fala de Nós falávamos aqui Dessa questão De uma situação Hipotética Criada aqui Por nós agora Sobre o companheiro Que chega na casa espírita Que esse item 18 Fala justamente Do sobrenatural Nas religiões Da pessoa condicionar A religião E a existência de Deus Ao fato sobrenatural E aí Nós trouxemos aqui Para a nossa apreciação Esse exemplo Um caso hipotético De que E acontece muito Nas casas espíritas Da pessoa que chega Até a casa espírita Ao templo religioso E não obtém A sua graça Mas o outro obtém Numa situação Semelhante Parecida Então aquele Que não obteve A graça Ele pode De alguma maneira Entender que Deus não existe Ou que Doutor Bezerra Ou que a casa Que ele procurou Não tem aquele poder Pretenso poder De promover A cura É porque Saber isso é um dogma De que Deus é o poderoso Do sobrenatural Sim Então se ele é capaz De curar Então tem que curar A todos Se eu não fui curado Em tese Seguindo essa Lógica de raciocínio Então ele não existe Ou nessa instituição Alguma coisa Não está funcionando bem O que é um grande equívoco Sim Porque nós Nesse processo Alexandre Nós obedecemos Você falou de leis Nós obedecemos leis Deus ele possui Seus atributos Livro dos Espíritos E a própria Gênese Vem discorrendo Sobre esses atributos De Deus E dentro desses atributos Está a suprema Inteligência A perfeição A bondade A justiça Então que Deus justo É esse Que promove A cura de um Mas não Promove A cura De outro Aí a gente Vai chegar A conclusão E os Espíritos Benfeitores Espirituais E A codificação Os Espíritos Que Nos Socorreram Através da codificação E nos esclarencem Até hoje Que nós Estamos Submetidos A essa lei A uma lei A algumas leis Na verdade E você citou Essas leis Ou seja Para eu ser curado Eu preciso Encontrar Então Respaldo Nessa lei divina É isso que você Está falando Você poderia falar Um pouco mais Sobre essa lei Alexandre Que lei é essa Que eu estou submetido É a lei dos homens Ou Que lei é essa Que eu tenho Que estar submetido Para eu conseguir Obter essa minha graça Nós costumamos No espiritismo A Ter oportunidade De ouvir falar muito Da justiça divina Sim Então a lei de causa e efeito Ela vem Muito bem sustentar Essa tese Nós Muito antes de Kardec O próprio Cristo Já nos deu lições A respeito desse capítulo Nós estamos analisando O primeiro Quando ele falava Dos fenômenos Inclusive no programa anterior Nós falamos muito Dos fenômenos Que nós ficamos muito Com os fenômenos Dos milagres E deixamos passar A mensagem E ele dizia Olha Tudo que eu faço Vocês também podem fazer E muito mais Então nós vamos Para o Peraí Então esse sobrenatural Essa mágica Na verdade Ela não é da forma Como nós estamos imaginando Mas ele também disse Olha Cada um será dado Segundo suas próprias Então no momento Que esse companheiro Está frequentando A casa espírita Ele está recebendo Essas informações Ele vai compreender Que ele está sendo regido Justamente Bom Eu estou sujeito A uma lei Que me diz o seguinte Você terá Em conformidade Com aquilo que você Produz para a vida A lei de ação E reação Causa e efeito Causa e efeito Ou seja Eu sou efeito agora De uma ação Em algum momento Na minha existência espiritual Perfeitamente E da mesma forma Que nessa existência atual Eu já estou trabalhando Para uma reação futura Nós tínhamos um companheiro Lá na casa de Bezerra Já estou plantando Exatamente Que ele dizia Nos estudos Olha gente É A encarnação Mais importante É atual Sim E ele fazia Esse contraponto Porque agora Nós estamos tendo Um reflexo Essa resposta de ontem Mas estamos Sobretudo Trabalhando Para o segundo Seguinte Então quando nós Recebemos essas informações E sobretudo Compreendemos A ideia De um Deus Mágico Para um Deus Justo E amoroso Mas ele é amoroso Porque ele é justo Primeiro Ele é bom Porque ele é justo Porque eu vou compreendendo Então na verdade Não há privilégio Não há derrogação Não Não tem porque curar um E não curar o outro Você colocou muito bem Dentro dos atributos Desse Deus Está ali Que para ele Realmente nada é impossível Entretanto Uma das regras É justamente Bom Não mudar as regras Não derrogaram As suas próprias leis Então eu estou Na verdade agora Numa colheita De outra hora Mas simultaneamente Numa semeadura Então a consciência Da responsabilidade Dos atos Das ações E ou omissões Passa A brotar na criatura Então ele começa A frequentar a instituição Muito mais senhor de si Vendo que ele faz parte Ele é um co-criador Mas que ele não pode exigir da vida Aquilo que ele ainda Não deu a sua cota parte De contribuição A começar Por si próprio Sim E quando você comenta Com essa maestria Meu amigo Eu me recordo Daquela passagem O Evangelho segundo o Espiritismo De cura das Em que É levado uma jovem Salvo algum engano Da minha memória Que ela tem Uma deficiência visual E Quando ele vai dar Aquela Mensagem Quando ele vai Responder ao apelo Naquela sessão mediúnica Ele informa Que ele não pode curar Aquela jovem E ele vai explicando O porquê Ele não pode curar Então As justificativas A primeira É essa Ele não pode derrogar a lei Ele não tem essa permissão De Deus Para curar Aquela jovem A gente se lembra Que Jesus toca No cego Não é isso? E aquele cego Passa a enxergar Curou E eles usam Mas por que ela não pode ser curada? Então ele vai explicando Primeiro Eu não tenho permissão Na lei divina Para curar A essa jovem Porque Ela precisa De alguma maneira Dessa doença E aí ele vai dando ali As explicativas Aquelas variações Ele diz até o seguinte Vocês já imaginaram Se talvez com os olhos Ela não possa Com a visão E olha que Explicação Com a visão Com a visão Nítida Completa Será que Essa visão Não seria um motivo De desregramento Da parte dela Será que ela não poderia utilizar Mal Esta encarnação Por conta De ter a visão Boa De ter a visão Nítida 100% Funcionando Não é com essas palavras Que ele utiliza Mas ele vai construindo Esse raciocínio Para dizer o seguinte Se ela não está enxergando Isso tem um motivo Eu não posso curar Porque na programação espiritual Dela Não tem Não cabe Previsão Para que ela Cure Ela vai ter que Conviver É uma prova É uma expiação Ele não deixa isso claro Mas ela vai ter que conviver Com aquela deficiência visual Porque aquilo ali É necessário A evolução dela Por algum motivo Perfeito E aí ele vai dizer Inclusive Talvez ela Com a visão Recuperada Possa Estragar A programação Dela Possa cometer Algum ato Que isso venha Comprometer A existência Dela Então Muitas vezes A gente Lá no capítulo Bem-aventurado Dos aflitos Das aflições Causas Das aflições Causas atuais Causas anteriores A gente Vai encontrando Ali Se a gente está passando Por uma dificuldade É porque A gente tem que passar Isso aí é fato Isso não quer dizer Que a gente tenha Que se entregar Então Só vou ser curado Se tiver permissão Então eu não vou Procurar o médico Não vou procurar A casa espírita Não é isso A proposta Não é essa Proposta justamente Ao contrário Que você se esforce Para você obter Aquilo que você planeja Mas muitas vezes A gente não está Ainda amadurecido E aí é o sinal Da doença Para ter o gozo Pleno Do teu corpo físico Exato Porque se me permite André Sim Porque dentro Dessa questão cultural De rotularmos O milagre Como uma coisa boa A grande pergunta é Mas o que vem a ser Essa coisa boa Materialmente falando Sim Bom Aí é uma questão Muito Muito curta Porque aquilo que vem a ser Boa neste momento Pode não ser Materialmente falando Como você acabou de colocar Pode não ser Na maioria das vezes Espiritualmente falando Então Ter a oportunidade Da cura Em determinado momento Espiritualmente Pode não ser algo Bom para aquela criatura Pode realmente Justamente por não ter Ainda Condições De fazer um bom uso De tais e quais recursos Ou seja De não ser Naquele momento Não estar preparado Para lidar com uma situação Que em tese Ele deveria ser Favorável Benefico Exatamente Benefico E aí é justamente Essa proposta Essa questão filosófica Da doutrina Que nos vai dar A compreensão Do porquê De determinadas questões Para a gente Parecer malefícios Parecer desgraça Mas quando estamos Esclarecidos Nós temos A capacidade De verificar Não, na verdade Está sendo uma benção Sim E você colocou muito bem Nós espíritas Muitas das vezes Associamos sempre Uma situação Desagradável Em tese A vidas passadas O que é comum E na maioria das vezes Mas as causas Atuais As aflições Que é o que Relembrando o companheiro Nesse momento Eu já estou fazendo Uma semeadura Então de repente O que está me acontecendo Agora Foi o meu hábito alimentar Que não foi bom No mês passado Sim Foi a minha conduta Com o meu empregado A minha conduta Tal e qual Então Ter essa consciência De que essa lei Ela não para E nem vai se estancar Entre uma encarnação E outra Sim Ela é contínua Constante Porque nós estamos Na verdade Impregnando Todas essas vibrações Nosso corpo espiritual Que é um tema De um outro estudo Sim Mas que nos acompanha E que pode desencadear Perdão A qualquer momento A depender Da situação de cada um Porque todas essas existências Estão interligadas Elas estão interligadas Eu lembro de uma vez Amigos ouvintes Nós estamos já caminhando Ao final do nosso programa Mas Eu até vou fazer o seguinte Vamos deixar para contar Essa história No próximo programa Combinado Que a gente já está chegando Caminhando ao final E essa história Vai consumir Então já vou deixar o convite Para os nossos ouvintes Para aguardar a história No próximo programa Uma história narrada Pelo nosso Divaldo Que ilustra E com o Dr. Bezerra de Menezes Que ilustra bem Isso que nós estamos Comentando aqui Até porque no capítulo 5 Essas questões das causas São bem Elaboradas Mas Alexandre As suas despedidas Nós estamos aí Caminhando para o final E agradeço muito A sua participação Aqui mais uma vez Eu que agradeço Deixo um forte abraço Para todos Amigos ouvintes Nós encerramos o programa De hoje Desejando a todos Muita paz em seus corações E até a próxima semana Se Deus quiser Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro Está levando ao seu lar E ao seu coração A mensagem consoladora A mensagem consoladora Da doutrina espírita Através do programa Luz na Penumbra E agora com vocês Nádia do Couto Vale Para comentar O céu e o inferno Ou a justiça divina Segundo o espiritismo Da obra codificada Por Allan Kardec Amados ouvintes Paz e luz As nossas mentes E corações Hoje e sempre Extensivos a você Querido internauta Que nos acompanha O programa Luz na Penumbra Está estudando Agora A primeira parte Desta obra O capítulo 9 E nós vamos iniciar O estudo Do item 21 Mas hoje Nós continuamos Com a presença Amiga Generosa Do nosso querido Companheiro Marcos Davi Que mais uma vez Está aqui Nos ajudando A estudar Esta parte Do nosso livro Que contém A teologia espírita A questão Dos demônios Que é o tema Deste capítulo E nós aqui Estamos Na parte Subtitulada Pelo nosso querido Codificador Os demônios Segundo o espiritismo E tratando Dessa questão No final Do item 20 Diz-nos O nosso querido Codificador Em todos os graus Existe portanto Ignorância E saber Bondade E maldade Nas classes Inferiores Destacam-se Espíritos Ainda profundamente Propensos Ao mal E comprazendo-se Com o mal A estes Pode Pode se Denominar Demônios Pois são capazes De todos os Malefícios Aos ditos Atribuídos O espiritismo Não lhes dá Tal nome Por se prender Ele A ideia De uma criação Distinta Do gênero Humano Como seres De natureza Essencialmente Perversa Votados 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 ao mal Eternamente E incapazes De qualquer Progresso Para o bem Segundo a doutrina Da igreja Os demônios Foram criados Bons E tornaram-se Maus Por sua Desobediência São anjos Colocados Primitivamente Por Deus No ápice Da escala Tendo dela Decaído Segundo o espiritismo Os demônios São espíritos Imperfeitos Suscetíveis De regeneração E que colocados Na base Da escala Hão de nela Graduar-se Os que por apatia Negligência Obstinação Ou má vontade Persistem em ficar Por mais tempo Nas classes inferiores Sofrem as consequências Dessa atitude E o hábito Do mal Dificulta-lhes A regeneração Marcos Então Os espíritos Imperfeitos Têm Determinadas Causas Para permanecerem Nessa Imperfeição Boa noite Nádia Boa noite Ouvintes Internautas Sim Como ele diz aqui A apatia Negligência Obstinação Ou má vontade Retornando um pouco Ele diz Que Segundo a doutrina Da igreja Os demônios Seriam aqueles Criados Anjos Que é uma ideia Falsa Sim Porque Deus não cria Seres perfeitos Para se tornarem Imperfeitos Para se tornarem Imperfeitos Sairia Da atributo De Deus Que é a perfeição Então Uma das Possibilidades Que facultam Essa Persistência No mal No mal É a apatia É a apatia A apatia É Nós podemos Dar o sinônimo Da inércia É a vontade É a vontade De ficar Veio da bondade Então ele fala Obstinação Uma vontade Persistem Em ficar Em ficar Em ficar por mais Tempo Nas classes Inferiores Nas classes Inferiores E Deus Assim Permite Para que nós Possamos Chegar a um Tempo É que não vamos ter mais Esta palavra que O hábito do mal É interessante Nós agora Relembrarmos Que Deus Permite Até um certo Exatamente Porque nós Temos a liberdade Até um certo Ponto Porque se não Nós ficaríamos Aí sim Aí seria Eterno Com a complacência De Deus Curtindo Para usar Uma palavra Bem coloquial Seria um Deus Perverso Curtindo o mal Seria perverso Seria um Deus Perverso Então ele dá Essa oportunidade Mas assim como o pai Vai deixando a criança E os pais Vão deixando a criança Engatinhar Depois tenta andar Cai um pouquinho O pai vai deixando Que é para ele aprender Mas chega um momento Se O tombo da criança Aprendendo a andar Representar um perigo Para ele Vai procurar ajuda O pai O pai vai Ou a mãe Enfim Eles vão Reter a criança Nos braços Não vão deixar Deus também faz isso Há um limite Para essa liberdade Na complacência No prazer Do espírito Praticando o mal Ele fala que O hábito do mal Dificulta eles A regeneração Essa palavra Que a gente gosta tanto Regeneração Então Quando ele passa A se habituar Com o bem Ele começa A se regenerar Ou seja Ele começa Daquele ponto Que ele parou Porque a regeneração Na biologia É isso A estrela do mar Perde a perna Uma das pontas Ela regenera E assim É o espírito Do homem Ele Está com aquela Vontade de progredir Então ele começa A se regenerar Ele começa A se habituar A fazer o bem O bem É hábito É diário Então Assim como Os que ainda Estão no mal Se habituam também E aí Como você bem falou Chega uma hora Que o determinismo De Deus Vai funcionar Vai Pois é Você veja Que interessante O Aristóteles Nos diz Que o hábito É uma segunda Natureza Isso é muitíssimo Profundo Lembrando Que tudo É neutro Na terra Sim Então você Cria hábitos Na prática Do bem E cria Hábitos Na prática Do mal E aí Existe Um outro Princípio Que é Da psicobiofísica Tudo começa Com a primeira vez O primeiro gole Para o alcoolismo A primeira tragada Para o tabagismo O primeiro Cheirado A primeira oportunidade Que tem o indivíduo Para cheirar Para se tornar Droga adicto E assim Para a prostituição Para todas as nossas Dificuldades Tudo Teve uma primeira vez E também Para os nossos Hábitos Do bem Quando nós Estamos diante De uma experiência Prazerosa Porque nós Ajudamos o outro Porque nós Vivemos Uma sensação De bem-estar Nós queremos Repetir Isso E então Vamos falar Vamos falar da apatia Um pouco Vamos É Apatia É como eu disse Anteriormente É a vontade De não progredir É apático É É a inércia Você usou Uma coisa interessante Tudo tem a primeira vez Quando você falou Dos alcoólicos Eles têm uma Uma visão Muito interessante Só por hoje Os alcoólicos anônimos Você se refere A essa benção Para a humanidade Exatamente Só por hoje Não vamos Usar O álcool Por hoje É um dia De cada vez E Quando nós Resolvemos Deixar de ser Sedentários Tem que começar A caminhar A Nádia está chorando Eu também estou chorando Quanto a isso Pois é Tem que ser um dia De cada vez Por enquanto estou na apatia Pois é Mas se nós não começarmos E assim é a nossa vida Se nós não Darmos o primeiro passo Não vamos chegar A São Silvestre Exatamente Então É a mesma coisa Do hábito Tudo bem Quem não começa Não chega ao fim Exato A gente começa A sentir A compaixão Que Jesus Nos ensina Na parábola Do bom samaritano Quem que sentiu A compaixão Por aquele Que estava caído É um hábito Nós passamos Olhamos E não sentimos A primeira vez Que nós sentimos A compaixão Aquilo vai ser um hábito Nós vamos sentir Sempre a compaixão E vamos ajudar É isso Nós vamos continuar Falando da apatia Mas só para lembrar A você Que nos acompanha Pela rádio Rio de Janeiro E pelas redes sociais Que nós estamos No programa Luz na Penumbra Estudando O céu e o inferno Ou a justiça divina Segundo o espiritismo Eu sou Nádia do Couto Vale E o nosso convidado Hoje é o nosso Querido companheiro Marcos Davi Vamos então Continuar aqui Com a apatia Essa apatia Quando você pensa Num ser apático Ele está assim Meio paralisado Ele não tem ação Está inerte Está inerte A palavra Essa aqui Vem da palavra Grega Que é A Um prefixo de negação De negação Exato E pathos Que significa Emoção Então aquele que não tem Emoção Que não tem desejo De progredir De se lançar a ação É um ser apático Ele não tem o pathos Agora A negligência É outra dificuldade moral Que também Nos faz persistir Em nossos defeitos Exatamente Porque quando nós falamos Assim De espíritos imperfeitos Parece que nós estamos Fora desse quadro Nós estamos dentro Nós estamos dentro Às vezes nós podemos Ser apáticos Ou estar apáticos Podemos estar negligentes Com relação a alguma coisa Sim A negligência Vem aí de negar É uma figura Inclusive jurídica É uma figura jurídica É Quando se fala em crime Crimes culposos Por exemplo Que tem O crime que tem a intenção De ser feito Que a gente chama de doloso Não é a minha especialidade não Mas nós estudamos isso E quando ele é culposo Até eu sei isso É isso Exato O doloso é intencional E o culposo Que é Por exemplo Os acidentes de trânsito Quando acontece Ele é por negligência Também Perícia Imprudência É a negligência Quando eu negligencio Quando eu nego Deixo de tomar os cuidados Exatamente Que eu deveria ter tomado É Eu sei que se eu ultrapassar ali Eu posso O limite Isso vai ser Vai ser Tanto uma imprudência Como uma negligência Porque eu estou negando Que eu vou Posso colidir Incorrer Exatamente Então assim É na nossa vida Cotidiana Quando eu negligencio O bem Eu não quero o bem Eu não No momento Eu estou na apatia Ainda do mal E nós vamos Tendo esse hábito Da 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 negligência E ele vai falar Aqui da obstinação E da má vontade Isso Vamos falar da obstinação Também Ele vai falar E nós também Isso A obstinação É uma teimosia Patológica É teimosia Não é fácil Não Nós temos esse hábito Da teimosia É assim Às vezes a teimosia Ela é boa Eu lembro Quando eu ouço A palavra É persistência É persistência Quando eu ouço A palavra teimosia Eu lembro do Gandhi Porque Uma vez a repórter Perguntou Por que você é Tão teimoso E ele diz Exatamente o que você falou Eu sou persistente Ele persistiu Na No propósito Da não violência E conseguiu Com isso Libertar Milhões de almas Milhões de almas Não só A Índia Do julgo inglês Mas milhões de almas Então Enfim É Pela obstinação dele E também Infelizmente Ainda há obstinação Por não fazer O bem É Pois é A palavra As palavras Tem carga Emocional Sim Por isso Que persistência Tem uma carga Mais positiva Do que obstinação Sim Que tem uma carga Mais negativa Exatamente E algumas Alguns outros Outras questões Respondem pela Má vontade Má vontade Má vontade É óbvio É óbvio aí Que é o antônimo Da boa vontade E a boa vontade É uma das molas Do progresso Então Exatamente Quando o espírito Ainda está Na má vontade Ele não consegue progredir Porque ele Não tem A vontade De ir além Aí ele fica Na negligência Na apatia A vontade É a alavanca Da alma Segundo o nosso amado Leão Deni Grande filósofo Poeta Da doutrina espírita Não é? Então A má vontade Faz com que O indivíduo Persista Persista Continue Sim Não desejando uma coisa Não quero fazer isso Não vou fazer isso Mesmo que me digam Para fazer Também não vou obedecer Ou não vou seguir Esta orientação Ainda bem Que nós Não temos a síndrome Da Gabriela Não é? Eu nasci assim Eu vivi assim Vou morrer assim Não Porque se a síndrome Dá má vontade Eu vou ficar sempre Naquela Naquela É Às vezes até na zona De conforto Porque crescer Às vezes Dói Às vezes não Sempre dói Então Eu tenho que sair Daquela zona de conforto Para ir à frente Então Eu costumo ficar Naquela má vontade Naquela apatia Eu estou bem aqui Não mexam comigo Aí Deus fala assim Não, agora chegou o momento E é a exacerbação Da auto-percepção Exatamente Ah, eu acho que eu estou bem assim Não preciso mudar Já nasci assim Ou então existe também Uma outra questão Que é a postergação Aí você diz assim Deixar para a próxima Deixar para a próxima Mas são em outras condições Pode vir em outras condições Na próxima Pois é Eu vou deixar para a próxima Mas eu não virei Nas condições Iguais As que tenho hoje Pois é Porque já rejeitei estas Não é isso? Exatamente Então E não é maldade divina não É educação É educação Então quando nós dizemos isso É que nós queremos ser Deus E queremos regular Toda a nossa trajetória É Usando lá o evangelho Se você me permite Não, imagina Olha aqui Ele está aqui diante de nós Viu ouvinte Ele está aqui Jesus fala Procurai o reino de Deus E a sua justiça E todas essas outras coisas Lhe serão acrescentadas Só que nós Falamos assim Não Dá para me dar primeiro essas coisas E depois eu procuro O reino de Deus E a sua justiça Não Que o que é a justiça? É respeitar o direito de cada um E o reino de Deus está em nós Então Mas eu quero primeiro as outras coisas É melhor para mim Não é melhor para você Então primeiro procura o reino de Deus E a sua justiça É isso aqui Saia da apatia Saia da negligência E saia da má vontade Saia da má vontade E Jesus já havia falado isso para a gente Há dois mil anos Exatamente E aí persistem assim No hábito do mal Como você já assinalou E que evidentemente retarda O processo de Autofelicitação Podemos dizer assim Exatamente Exatamente Porque nós é que construímos A nossa felicidade É isso Não é isso? Só nós Mas Chega um dia Marcos Aqui seguindo O item 21 Vai chegar aquela palavrinha Que eu não falei No outro programa Pois é Um dia A fadiga Dessa vida penosa Que nós Verificamos A mesa mediúnica Exatamente A fadiga Dessa vida penosa E das suas Respectivas Consequências Eles comparam A sua situação A dos bons espíritos Compreendem Que o seu interesse Está no bem Procurando então Não melhorarem-se Mas por ato De espontânea vontade Sem que haja nisso O mínimo constrangimento Submetidos A lei geral Do progresso Em virtude Da sua aptidão Para o mesmo Não progridem Ainda assim Contra a vontade Exatamente Nós tínhamos comentado isso Até no programa anterior Nós não somos Constrangidos A progredir Mas nós teremos Que progredir Isso é uma lei É uma lei geral Do progresso É inexorável Vamos ter que progredir Como você bem disse Chega uma hora Que Deus fala Olha Agora você tem que progredir Eu lembro muito Da obra Do André Luiz Do nosso Amado André Luiz Pela psicografia Do Chico Xavier Que é o livro Libertação Sim Eu sou Fã do Libertação Eu também sou E o Saldanha Quando percebe As O que o Gúbio Que é o mentor Do livro Faz Em relação Ao seu filho Ele percebe Não é possível Eu estou aqui Servindo As hostes Do mal E não consigo Ajudar meu filho Exatamente Que estava preso Nas vias da loucura E o Gúbio E o Gúbio Com todo o seu amor Consegue fazer Com que aquele Com aquele Espírito Se recomponha Se recomponha Que estava a via Do suicídio E quando o Saldanha Vê aquilo Ele muda de time Exatamente Na mesma hora Não, não quero mais Isso aqui não Vocês me admitem aqui É, pronto Exatamente Foi espontânea vontade Porque o amor O amor é Inapelável 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 Exatamente Então Nessa Conjuntura Aqui Os espíritos Então Se reconhecem Como Objeto de amor No caso Exatamente Objeto de amor O Saldanha Apesar de saber-se No mal Foi objeto De amor Através De um ato De amor Para o seu filho E aquela história Quem faz Ao meu filho Faz a mim também Não é isso? Exatamente Então foi aí Que o Gúbio O amor Do Gúbio Conquistou o Saldanha E ele Passa para o outro lado Passou para o outro lado Porque é o único lado Que Que interessa Que interessa Não é isso? Então Mas ele foi Por espontânea vontade Isso aqui É que é A A liberdade Verdadeira Isso Como Deus Nos criou livres Ele não vai Fazer Qualquer movimento Que nos vá Ficar Tolhidos Na nossa liberdade Ele deu E não retira Exato E não interfere Não interfere Não somos marionetes Não somos marionetes Isso é muito bem Colocado por você E sem nenhum Constrangimento Porque também aqui É uma das facetas Do amor Quando você Pratica o bem Na direção De alguém Mas sem fazer Estardalhaço Nem se Colocar como superior Diante de um ser inferior Só porque ele está Em necessidade Sem condições Sem condições Sem constrangimento Então submetido A lei geral Do progresso Em virtude Da sua aptidão Para o mesmo Não progridem Ainda assim Contra a vontade Deus fornece-lhes Constantemente Os meios Porém com a faculdade De aceitá-los Ou recusá-los A liberdade Exatamente Respeitada Se o progresso Fosse obrigatório Não haveria mérito E Deus quer que todos Tenhamos o mérito De nossas obras Ninguém é colocado Em primeiro lugar Por privilégio Mas o primeiro lugar A todos É franqueado A custa do esforço próprio Esta questão É tão importante Que nós voltaremos A ela Quando nós Querido ouvinte Querido internauta Voltarmos a nos encontrar Na próxima semana Já acabou? Já acabou Passou tão rápido Pois é Nós agradecemos A você Marcos Davi Eu que agradeço Pela generosidade Mais uma vez É uma alegria Estar aqui Comentários Do seu estudo Pela sua presença Aqui Agradecemos também A você Querido ouvinte Internauta Que esteve conosco Estudando o céu E o inferno Ou a justiça divina Segundo o espiritismo Que a paz de Deus Que o amor de Jesus E de Maria Permaneçam conosco Hoje e sempre Que assim seja E vamos ouvir agora A prece de encerramento De nosso programa Na voz de Geraldo de Aquino Jesus Para que o sonho Para que o sonho Nos dê a paz E o esquecimento Das tristezas humanas Possamos sentir Senhor No mais íntimo De nosso ser A doçura Indefinível Do teu amor E a grandeza Incomparável Da tua Divina Presença Que assim seja Acabamos de apresentar O programa Luz na Penumbra Que voltará A ser apresentado Amanhã Às 21 horas Nesta emissora